olá meus amigos da costura tudo bem com vocês seja muito bem vindo a esse canal canal que lhe ajuda a cuidar da sua máquina de costura bom gente hoje eu estou com essa máquina vigorela aqui é a mesma máquina do vídeo anterior que eu coloquei no canal explicando como resolver esse probleminha aqui da alavanca que regula o tamanho dos pontos e hoje eu estou com ela aqui novamente trazendo um tutorial e como resolver um outro problema dela aqui é antes de começar o vídeo aqui é já vai deixando seu joinha aí se você é novo no canal se inscreve aqui ative as notificações aí para estar recebendo as nossas atualizações ok bom gente é no vídeo de hoje eu vou estar explicando como fazer a regulagem dessa cirrilha aqui tá vendo essa cirrilha é responsável por puxar o pano para trás quando o pano está aqui em contato entre a a cirrilha e o pé calcador e esse essa regulagem aqui é bem simples de fazer gente é nesse botão aqui ó nessa máquina aqui nessa vigorela pretinha é nessa nesse botãozinho aqui ele vai fazer aqui ó se você vai girar ela para o lado direito a cirrilha vai abaixar se você girar para o lado esquerdo automaticamente é essa cirrilha é essa cirrilha vai levantar vocês podem notar aqui que a cirrilha ela tá na altura na regulagem boa tá vendo aí o processo é como eu falei para vocês se você gira o botãozinho lá para o lado lado direito essa cirrilha ela vai descer tá vendo a gente se você irá para a esquerda é a cirrilha sobe entendeu e ela tem que ter uma regulagem correta gente porque se ela ficar alta demais o que que vai acontecer ela vai bater debaixo dessa chapinha aqui e vai fazer muito barulho entendeu isso se ela ficar baixa demais não vai ter aderência correta para tá puxando o tecido para trás entendeu que o tecido ele tem que ficar entre a cirrilha e o pezinho da máquina entendeu para que na hora que a máquina gire ela faz esse processo tá vendo desceu veio na frente subiu puxou o tecido para trás entendeu então fica a dica aí e lembre para a direita a cirrilha vai descer e para esquerda a cirrilha vai subir ok e se você gostou do vídeo é mais uma vez deixe seu joinha aí e nos ajude ok valeu